Às vezes essa dividida é dura demais no clássico, mas ele não queria o time perdendo bolas incríveis. Iniesta, tentativa lá do outro lado com o Messi, ele amortece. Cruzamento, Luis Suárez subiu, escorou, ela passa pelo Rakitic. Alivia a defesa do Espanhol na sequência. Autoriza o árbitro. Chance para o Barcelona, Suárez bateu direto. Paulo Lopes em dois tempos. Deu no feio, ameaça encarar a marcação do Aron. Solta mais atrás, Cebedo. Rakitic, toque rasteiro, que bola! Lionel Messi trouxe para o pé esquerdo para fazer o primeiro! Gol! Messi! É do Barcelona! Recebeu um passe genial de Rakitic. O Rakitic achou o Messi no meio da defesa do Espanhol. Cercado por vários e vários jogadores. Aí o Messi com uma categoria que lhe é peculiar. Dominou, puxou para o pé esquerdo, deixou o marcador na saudade. Mirou o ângulo, botou para o fundo do gol. Havia o impedimento do Messi quando parte a bola rolada pelo Rakitic. Pelo menos essa foi a minha impressão. E o Messi, logo depois de marcar o gol, olha para o Bandeira. Ele se livra da marcação. Foge do Davi Lopes. Clareia no pé esquerdo. Estufa a rede do Espanhol! Barcelona 1, Espanhol 0 no derby da Cataluña. Paulo Calçad. Bom impedimento, não? Bom impedimento. Esse gol tem três pontos muito importantes, né? O primeiro é... Ele é irregular. Já começa por aí. Vem o Rakitic. E vem passeando entre os marcadores do Espanhol. Bonito lance. Messi, Rakitic, Rakitic. Paulo Lopes ainda sobra. Messi. Travou o Buba Diop. Cabeçada do Rakitic. Na sequência direto para fora. E os dois vêm envolvendo o sistema de marcação do Espanhol. Messi, Rakitic. Messi, Rakitic. Ó, o Rakitic na arrancada. Tá fim de jogo o Rakitic. O Messi devolveu de primeira para ele. O goleiro Paulo Lopes faz o que pode. Ainda teve a chance de cabeça ao Rakitic. Acabou botando pela linha de fundo. Aí o Barcelona pode puxar o contra-ataque. Depois do erro de passe do Espanhol. Jogadores do Espanhol voltam desesperados. Virada do Soares. Da direita para a esquerda. Lionel Messi. Ameaça partir para dentro da marcação. Chega dentro da área. Bate e rebate. Alba no cruzamento para o Messi. Gol! É do Barcelona! A bola batida e rebatida ali dentro da área. Acabou sobrando no Alba. O Barcelona chegou firme para o contra-ataque. Trazendo vários jogadores. A TV está pagando ali gol do Messi. Ele dividiu com o Diop dentro da pequena área. Apareceu para desviar, para tirar do goleiro Paulo Lopes. Nós vamos rever o lance. Olha lá. O Lionel Messi espera a passagem do Alba. Ela fica rebatida exatamente onde está o lateral esquerdo do Barcelona. Aí vem o Messi buscando a antecipação. Mais uma vez para você curtir. O Messi se antecipa de pé direito e bota para o fundo do gol. Segundo dele. Segundo do Barcelona. Está impossível o Lionel Messi. Dois para o Barcelona no Clássico. Zero para o Espanhol Paulo Calçad. Definindo tudo e definindo bem. No contra-ataque é uma bola perdida. É o peso de uma bola perdida. Mal passada. Mal atravessada. Não passa até curto. Perde o Espanhol e vem o contra-ataque. Vem a cobrança de escanteio. Rakitic de cabeça. Paulo Lopes. O Messi foi agora a 353 gols. E o Barcelona vai vencendo o Espanhol por 2 a 0. Moreno. Boa bola levantada. Se estica Piquet. O rebote do Piatti. Protegeu. Bateu forte na trave. Ele se lamenta muito porque sabe que fez quase tudo certo. Protegeu bem. Girou. Ficou de frente para o gol. Deu uma bela carimbada na trave do Stegen. Por muito pouco o Espanhol não consegue diminuir na reta final do primeiro tempo. Meteu o levantamento o Hermoso. Alba deixou de presente. Que categoria! Toque para fora do Piatti. Do jeito que a bola fica de presente ali para ele. O Alba foi muito mal, né? O Piatti não chegaria nessa. Mas o Alba, olha o que faz. O Piatti já tinha desacelerado a passada. Percebeu o lançamento forte demais. O Alba amorteceu para ele. O Piatti percebe o Stegen voltando desesperado ali para dentro da pequena área. Acelera aqui pela direita o Semedo. Bola rolada. Deu o Lofio na linha de fundo. Cruzamento perigoso para trás. Dominou. Messi está de frente para o gol. Teve desvio no meio do caminho. Ela pega na defesa do Espanhol. É escanteio. Messi ganhou a dividida. Vem trazendo. Rolou para dentro da área. Barcelona atrás do rebote. Alba mete o cruzamento para trás. Está por ali o Rakitic. Amorteceu no peito. Escapada do Messi. Condição legal. Bola rolada para o Suárez. Ele finalizou de pé esquerdo para fora. Já passava um pouco da linha dela o Suárez. Teve de soltar a perna, de deixar a perna para trás. O Moreno aí. Deixou do lado esquerdo. Aron no cruzamento. Léo Batistão. Foi para o voleio de pé esquerdo. Ela desviada. Vai embora. Escanteio para o Espanhol. O Espanhol chegando perigosamente mais uma vez. O Batistão arma o voleio. Ela pegou um titi. E não sei se ia dar para o Ter Stegen não. Tinha o endereço certo. O chute de pé esquerdo do Léo Batistão. Eu acho que não ia dar para o Stegen não. A jogada do Barça armada lá pelo lado esquerdo. Vem carregando Andrés Iniesta. Nembélé veste a camisa de número 11. Exatamente a camisa que vestia o Neymar. Luiz Soares recebeu do Messi. Messi. Soares. Soares ganhou a dividida. Conseguiu botar na frente. Ficou sem espaço. Aí o cruzamento. Messi está livre. Gol. De novo o Messi. É do Barcelona. De novo com assistência de Jordi Alba. De novo decisivo. Decidindo. 3 a 0 para o Barcelona. Três gols de Lionel Messi. Mais um hat-trick para a coleção dele. Estava livre. Solto. Alba percebeu. Tocou. Messi teve o trabalho. E só teve o trabalho para ele. É só. Teve o trabalho de tirar do goleiro. Uma jogada muito bem trabalhada. Com a participação. Com a garra do Soares para ganhar a dividida. Alba. Enxerga o Messi. Ele precisa de muito pouco tempo para pensar. Para imaginar o que pode fazer. Tocou de pé esquerdo. Ele desviou. Ele desviou. Botando no canto. A trip para o Messi. O dono do jogo. O dono do clássico. Genial. Lionel Messi. 3 para o Barcelona. 0 para o Espanhol. E o Espanhol. Ele. O Barcelona. Nessa troca. É importante. Ele é o tipo infiltrador. Di Dac. Pé esquerdo. Que pancada para a defesaça do Stegen. Tudo muito bonito no lance. O chute do Di Dac. Tinha o endereço certo. E o voo do goleiro Ter Stegen. Paulinho consegue a recuperação pelo Barcelona. Lionel Messi. Tem espaço. Aí ele é perigoso. Suárez. Devolveu no Messi. Que bate de primeira. E bate para fora. Ele tocou no Suárez. Justamente para poder o Suárez ter mais uma oportunidade. Ele já percebeu isso. É importante. Paulinho se desloca ali dentro da área. Vem o levantamento. Piquet. Gol. Piquet. Piquet. É do Barça. É do Barça. Cabeçada firme. Chance 0-0 para o goleiro. Paulo Lopes. Aumenta o Barcelona. Faz 4 a 0 no derby. Paulo Calçadi. É o Hermoso. A decolagem assim. Bem fraquinha né. Porque o Piquet. Olha lá. Já veio. Já botou a mão no ombro dele também. Para não ter nenhuma dúvida. E mandou para o gol. Ele reclama lá. Bota a mão na cabeça. Como se tivesse sido. Tomado uma pancada de Piquet. E até porque ele sentiu o outro ali. Com as mãos no ombro né. Isso aí. O árbitro. Vendo. Pode até entender como uma vantagem. Indevida. Tá na moda esse termo hein. Vantagem indevida. E. Poderia ter anulado. Lá vem o Barcelona. Em busca de mais um. Dembélé. Suárez está livre. Cruzamento. Suárez. Tocou. É gol. Gol. Suárez. É do Barça. Pode não ter gol. Mas tem a estrela. Tem a assistência de Dembélé. Deixou o passe preciso. Para a chegada do Suárez. Ele desloca. Tira do goleiro. Bota no contrapé do Paulo Lopes. Estabelece mais uma vez. O 5 a 0 no placar. O que representam. As maiores goleadas do Barcelona. No derby contra o Espanhol. Que passe do Dembélé. Na medida para o Suárez. Aí não é força. É jeito. É perceber onde está o goleiro. Qual é o movimento do goleiro. O goleiro chegando mais aqui para o lado direito. A bola vai lá do outro lado. Nenhuma chance de reação. Suárez. E tem Manita. Tem 5 a 0 no derby. Paulo Calçadi. Tem Manita e tem o passe do Dembélé. Para a estreia isso é fundamental. É legal. Dá confiança para o garoto. É um menino ainda. Que entra ao lado certamente de ídolos. Que ele tem no futebol. Como o Messi. Como o Suárez. E com o passe dele. O Suárez estava buscando. Perseguindo esse gol. O jogo todo o Suárez. O Suárez. O Suárez. Pela cage.